Fala povo doido por Jesus, bem-vindo ao Quartinho de Oração, onde temos sempre uma palavra de Jesus pra você. Hoje eu quero falar sobre gente que tem que sofrer para orar. Gente que tem que sofrer para orar. E eu vou ler Isaías, capítulo 26, verso 16, antes de ler, como sempre eu faço. Sonha, sonha, pelo menos sonha. Sonhar não paga. Sonha em ir comigo pra Terra Santa em outubro de 2020. Eu e a minha família iremos para Israel cinco dias. Um dia em Atenas, na Grécia. Vamos visitar aquela cidade maravilhosa. E três dias de navio pelas ilhas gregas. Um negócio... Só a ida pro céu é mais bonita. Então acessa viagecomlucinho.com.br Diz assim Isaías 26, 16. Senhor, no meio da aflição eles te buscaram. Quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Vocês conseguem achar graça na Bíblia? Eu consigo. Sabe por quê? Porque ainda que o texto é sério, mas ele tá falando de uma coisa tão real. Tão real. Tão real. Você pega lá um estádio de futebol. O povo tá lá vendo uma partida de futebol. O número de pessoas ali lembrando de Deus é mínimo. Você pega lá, beira-mar, praia, verão. Todo mundo ali. E pá, e come, e churrasquinho. O número de pessoas lembrando de Deus ali é mínimo. Você pega as pessoas no shopping. Ai, vamos comprar. Vamos na praça de alimentação. Ha, 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 ha. Ninguém nem... Jesus não sabe nem por onde passou. Né? Mas quando a pessoa sofre... Ô, gente. E não é só hora, não. Hora e hora bonito. A pessoa ora bonito. Eu fico imaginando Deus, gente. Eu fico imaginando Deus. Porque Deus é louco com a gente. Nós não somos loucos por Jesus. Jesus é louco por nós. E você sabe o que Jesus quer? Comunhão com a gente. Comunhão. Então eu fico imaginando a cabeça de Deus, às vezes, assim. Nossa, eu gostaria de resolver os problemas dessa pessoa. Mas a hora que eu resolver os problemas dele, a oração dele vai parar no mesmo instante. Porque ele, pra me buscar, é só tomando borrachada nas costas. Aí, tomando borracha, ele canta. Lê, 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 lê. Aí ele ora. Aí ele estende as mãos. Aí ele jejua. Aí ele faz promessas. Aí ele diz que eu sou tudo pra ele. Eu melhoro a vida dele. Um tiquinho assim, ó. A oração para. A oração para. Então, olha o que tem escrito aqui. O texto é muito claro. Senhor, no meio da aflição te buscaram. Não é no meio das férias. Não é no meio da lua de mel. É no meio da aflição. E aí, quando o Senhor os disciplinou, eles sussurraram uma oração. Em outras palavras, oraram mais ou menos. Mesmo sofrendo, eles fizeram aquela oraçãozinha assim. É, ô Jesus, vê aí o que o Senhor pode fazer aí pra nós. Imagina isso. Então, por que eu tô trazendo essa palavra hoje? Porque pra mim, um louco por Jesus é uma pessoa que uma das maiores, se não for a maior característica dela, é. Ela busca a Jesus na prosperidade e na bênção, como se estivesse desenganada pelos médicos. Como que você buscaria a Deus se tivesse um tumor no cérebro inoperável? É desse jeito que um louco por Jesus busca a Deus em Dubai, em Las Vegas, em Paris, na França, dentro de casa, descansando. É assim. Assim, a busca por Jesus, de um louco por Jesus, não é determinada pela presença ou pela ausência de problemas, mas sim pelo próprio Cristo. A beleza de Cristo, a vontade de estar com Jesus, é o que faz com que Ele o busque. Eu quero lançar um desafio pra você. Ai, que desafio que eu vou lançar aqui hoje. Não espere o pau comer pra oração ser ouvida. Não. Eu me lembro que um dia eu tava vivendo um problema seríssimo. Vou encerrar falando isso aqui. Eu estava aqui nesse quartinho de oração, gemendo, chorando, e aí tem uma hora que eu falei com Deus. Falei, Deus, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se eu tenho vindo pra cá, pra te buscar, somente quando os problemas aparecem, somente quando o capeta aparece, somente quando as dívidas aparecem, somente quando a doença aparece, somente quando a calúnia aparece, não me escuta não. Eu tô te pedindo, pode esquecer o que eu tô te pedindo. Mas se o Senhor sabe que eu tenho vindo aqui, dia bom, dia mal, dia de férias, dia de trabalho, se o Senhor sabe que eu tenho te buscado na bênção e na dificuldade, então ouve a minha oração. Ouve a minha oração. Eu me lembro que eu falei isso com Deus. Será que você pode falar a mesma coisa? Ou só busca ele na época de prova? Ou só busca ele quando o namoro termina? Ou só busca ele quando seus pais anunciam que vão se divorciar? Ou só busca ele quando descobre que tá sem dinheiro? Ou que tem um concurso dificílimo pra fazer? Deus me abençoe essa pessoa. E eu quero pedir o que o Senhor me deu muitos anos atrás. Mas ensina a orar. Ensina a orar. Não deixe essa pessoa ser movida a castigo, não. Não deixe essa pessoa ter a vida de oração dela vinculada aos problemas, não. Que essa pessoa ore e te busque na bênção e na prosperidade como se estivesse sofrendo. Ajuda a gente a não ter que sussurrar uma oração só na hora da aflição. Coloque em nós um espírito de oração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você curtiu, aperta no curtir aí pra mim, por favor. Manda esse vídeo só pra todas as pessoas que você conhece. O resto não precisa não. E se inscreve no meu canal.